Então, o local vai ser em PassaBem às 13h? 15h? Mas 13h! Às 15h, estão todos convidados para ir lá para o DNJ. Eu vou estar lá, é presença garantida. Então, vai estar o melhor possível, né? Porque a minha presença está lá. Eu vou escutar uma musquinha para você. A música depois. Calma! Está simulando aí. Vai ser muita dança, muita alegria. Muita pretalhada tocar um samba lá. Os pagodeiros do samba estarão presentes lá. Vai ganhar um Iphone quem for. Nossa senhora! Estamos negociando um patrocínio para a gente poder ir de avião de graça. Ela vai cantar uma musiquinha ali. É a composição dela. É cantada por ela. Eu fiz com muito carinho, meu amigo Pedro me ajudou. A barata diz que vai, ninguém nos DNJ. É mentira da barata, vai, é muita gente. TemAudio tácar com cara. E a city. Fica muito昨日 ter medo de ganho lá ele.